O prefeito, olha aqui pra mim. Você acha que o povo de Jaboatão é besta, é? Maquiagem é pra usar na cara e não na cidade em ano de eleição. Mas olha, o povo de Jaboatão... Aê! Mostra isso aqui, ó. Vê, gente. Vê isso aqui como o sol tá fácil. Eu tô aqui na Bernardo Vieira de Melo. Isso aqui é recapiamento fuleiro. Bora lá! Eu tô mandando um recado pro prefeito aqui e o povo mandando um recado nas ruas. Bora lá! Pura maquiagem pra enganar o povo bem pertinho do dia do povo ir lá votar. Isso é ano de eleição, minha gente. Eu que sou mulher, eu entendo de maquiagem. Isso aqui é maquiagem barata pra esconder a incompetência do prefeito. Minha gente, olha isso aqui. Tá na cara que isso aqui não aguenta chuva. Vamos terminar. Continuando o recado aqui. Os problemas de Jaboatão são muito graves. E não se resolvem com mentira e com engano. Maquiagem é pra gente usar na cara, né? Na cidade não. Respeita o povo de Jaboatão, prefeito.